Sem mais palavras Vou ficar de costas pra vocês aí Mas Se alguém tiver interesse Em adquirir a nossa Camisa Essa aí ó PM153.com Tá Tem mais de 50 modelos lá Onde você pode pagar Com cartão de crédito Boleto bancário Se você tiver uma impressora na sua casa Entra lá, PM153.com Você pode o tamanho Forma de pagamento que é boleto O frete Tem camiseta com frete grátis lá Imprime o boleto Paga na motérica, manda o comprovante Mandou o comprovante Enviemos a sua camiseta Com seu PIA Sem novidades Acelerando aqui Pra dar tempo de fazer as outras Essa é a mais explicada Porque essa é a da sinalicação Tem que ser no olho Aí a gente Espera Certo? Maravilha O mulher aqui também Com o olho Tirar o ex-texto Isso aí Beleza? Só tirar aqui Pra não secar Ah Se você for menor de idade Você tem que pedir autorização do seu pai e sua mãe Pra comprar na BR153, tá? Ok? Eu não vendo pra menor de idade Outra coisa Eu não vendo da GBN Viu? Vocês que ficam me perguntando aí Também não vendo do DJ Wagner É lá no KM 514 Aqui é o original Tubarão Beleza? É lá no KM 514 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 É lá no KM 514